E aí pessoal da Omega dos Games, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou trazendo o vídeo de Passwords para o jogo Inazuma Level Strikers Extreme Bom, eu vou aqui criar um save novo, porque nos outros já estão meio que modificados Beleza, vamos aqui Ah, tem o símbolo do Omega ali, vou colocar Beleza, Omega, 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 Omega Beleza Deixa eu ver, vamos pôr o Goenji mesmo Beleza Não, não quero ver aquele detonado lá de novo do Ribic Beleza, vamos aqui E aí vamos na penúltima opção Essa aqui, e beleza Agora eu vou escrever o Password do Endo Go, o Endo Adulto Beleza E depois que eu escrever esse Password Eu vou cortar e vou mostrar, tipo, fotos dos outros Passwords Porque eu não consegui realizar de novo Eu consegui meio que na cagada Então eu vou mostrar por meio de fotos Beleza pessoal, é isso aí Esse é o Password do Fubuki Go Esse é o Password do Fubuki Go Fubuki Adulto Beleza Eu creio que vocês vão conseguir Direitinho Esse é do Kazemaru Go Tá aí, da hora E também eu poderia até fazer Mas ia demorar muito o vídeo Esse é do Kido Go Porque assim, eu não entendo muito de alfabeto japonês Então eu me perco na hora de procurar as leite Aí é melhor Só as assim Pra vocês saberem bem mais rápido Esse é o Fudou Go Tá aí o Password pra ele Esse é o Koguri Go Tá aí bem fácil esse Password Eu consigo ele bem rápido também Mas como eu já coloquei os outros assim Então deixa ele assim mesmo Esse é do Kibayama Doussan Que é o técnico da equipe do time zero Do filme Ele também tá disponível para Passwords Beleza Bom, e esse aqui é do Kibayama Go E beleza E agora, se eu esqueci de outros Eu vou colocar no final sem narração Beleza pessoal É isso aí Comentem se gostar mesmo Clique no gostei E favorite Se gostar muito mesmo do vídeo E se inscreva no canal Se não estiver inscrito Beleza Falou E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí